A gente quer bicha, a gente tem uma coisa esquecida de gripa, né? É, é direto. Você já reparou que tudo com bicha é pior, viado? É, viado. É, você reparou, por exemplo, uma pessoa feia, ela só é feia. Agora, quando ela é bicha e feia, ela é horrorosa, entendeu? Tudo é pior. Entendi. Ai, eu concordo muito com o que você tá falando. Gente, quando eu te vi pela primeira vez, eu olhei e falei, quero ser amiga desse viado, viado. Ai, quando eu te olhei pela primeira vez, eu também quero ser amiga dessa bicha. Olha só, eu tive uma ideia. Vamos combinar uma coisa? O quê? Vamos ser viado pra sempre! Vamos ser viado! Muito viado! Eu sou viado! Muito viado! Ai, adorei! Eu adorei também. Sabe o que a gente pode fazer? Vamos transformar isso aqui num QG contra o preconceito. Decorar isso tudo aqui pra fazer um quartel gay. Adoro ser viado! Adoro ser viado! Somos viados, estamos contratados, trabalhando sendo viado! Muito bicha! E aí? Aqui quer o que... Não é?